Fala rapaziada, este aparelho é um termômetro, está sendo entregue para a Engemil, na verdade quem vai receber é Almoxarifá do Hospital Cristiano Machado, na cidade de Sabará, em Minas Gerais, mas o comprador é Engemil, pois bem, o produto é exatamente conforme anunciado, vai com duas pilhas, é só abrir essa peça, essa tampa lateral, coloca as pilhas e aí você tem o produto totalmente funcional, está aqui o painel digital, os botões que mudam as funções, aparelho exatamente conforme anunciado, esta etiqueta identifica o produto, então não arranque, não retire, não destrua, não molhe, não rabisque, a câmera está mudando o foco, sozinha aqui, tira, não molhe, não rabisque, não destrua, não retire, não rasure, esta etiqueta está aqui por questão de identificação, segurança garantir, está ok? Aparelho aí, exatamente conforme anunciado, você aperta este gatilho e o gatilho aciona um feixe de luz, o raio infravermelho, tanto é que o nome do aparelho é termômetro laser digital infravermelho, temperatura menos 50 mais 380, ou seja, ele mede temperaturas abaixo de zero até 50 graus negativos e acima 380 graus positivos, graus celsius, sem precisar encostar no objeto que você pretende aferir, ele mede a temperatura à distância, é só posicionar o feixe de luz, o raio infravermelho, no objeto ele tira a temperatura, vai com a embalagem original, vai com a capinha, o manual de instruções, as duas pilhas, beleza? Exatamente conforme anunciado, compra feita pela Indie G1000 no nosso anúncio. Qualquer dúvida, fale com a gente na sua página de compra, você pode se comunicar com a Pedics. Valeu, um grande abraço.